Cumprimento a sua excelência, senhor presidente Ivanderlei Paulo de Oliveira, cumprimento aos demais colegas vereadores, comunidade que acompanham o plenário nesta casa e aos que acompanham através da internet. Senhor presidente, inicialmente eu quero cumprimentar ao coronel Carlos Alberto Fritz Bueno, do ano da nossa décima, o décimo batalhão de polícia da região de Brumenau. Tivemos ontem à noite participando daquele evento onde foi, teve os formandos, na verdade, 30 novos soldados da polícia militar. Ontem à noite, junto ao décimo batalhão da polícia militar. Cumprimentar ao coronel Alberto, toda a sua equipe, realmente é um trabalho dedicado e nós, na condição parlamentar, a que muitas vezes cobramos, vereador Marcelo Lanzarim, cobramos muito mais rondas nas vias públicas da cidade. E aí nós temos mais agentes policiais militares na rua a partir de hoje, pois foi esse evento ontem à noite, juntamente com o senhor prefeito, Napoleão Bernardes, teve também o colega Becker, presente neste evento ontem à noite. Quero, senhor presidente, também comentar sobre o Código Florestal. Nós, na condição parlamentar, estamos diariamente visitando famílias, empresas nos bairros da cidade, em todas as regiões da nossa cidade de Blumenau, e presenciamos e somos muitas vezes questionados por moradores que adquiriram seus lotes, seu terreno com escritura, registrado em cartório, no registro de imóveis da cidade, e hoje, vereador Mário, são impedidos de construir ali, nesse terreno, adquirido com muito suor, estão sendo impedidos de construir ali a sua residência. Pois isso é lamentável. Nós precisamos aqui trabalhar muito forte e solicitar que o Executivo, através da Secretaria de Planejamento, possa fazer um ajuste de conduta junto ao Ministério Público, para que possamos reduzir esses 30 metros que estão sendo exigidos hoje, pois hoje o município de Blumenau está formando as licenças em cima do Código Florestal Brasileiro, que realmente é muito complicado, é 30 metros, isso é impossível praticar aqui na nossa cidade. Precisamos reduzir isso, como outros municípios aqui do Vale do Itajém fizeram, o Joinville fez, estão trabalhando com 15 metros. E por que não Blumenau também fazer esse ajuste junto ao Ministério Público, para que possamos facilitar a vida dos blumenauenses, daqueles que conseguiram adquirir seu terreno, e hoje têm dificuldade de construir a sua residência ou a sua empresa nesses locais. Por isso que precisamos aqui fazer um estudo para melhorar a vida das pessoas. Quero também dizer, colegas vereadores, senhor presidente, e se comentou aqui muito também sobre as vítimas no trânsito na nossa região de Blumenau. Quero dizer que isso tudo é falta de um planejamento que vem de muitos e muitos anos. Quero dizer que há 25 anos, há 30 anos, colegas vereadores, nós temos vias públicas planejadas no município de Blumenau, que foi planejadas já há muitos anos por prefeitos que passaram pelo Executivo, e até hoje não foi implantado ainda essa via pública, ou essas vias públicas no nosso município. Isso é lamentável. E hoje nós presenciamos muitas vítimas no trânsito de Blumenau, e aí muitas delas é por falta de um planejamento no sistema viário do nosso município de Blumenau. E estamos aí pagando o preço de lá de trás, de prefeitos que não trabalharam planejando a cidade para o futuro. E aí nós precisamos trabalhar agora, às pressas, para construir e executar essas vias públicas, dessas avenidas, que é necessário, muito urgente, para melhorar a qualidade de vida dos empreendedores, dos moradores, dos trabalhadores da nossa cidade de Blumenau. Obrigado, senhor presidente.